4 mais 4 4 mais 4 4 mais 4 5 11 mais 3 11 mais 3 13 1 mais 1 2 3 4 mais 5 24 Miserável 7 com 7 7 Acertou, miserável 5 mais 6 5 mais 6 16 Acertou, como é que disse não? 3 mais 3 3 mais 3 3 mais 3 23 2 2 e 3 Quanto? Tem 2 Tu falou 3 mais 3, né? Aí eu tiro esse daqui Aí eu fico com 2 e com 3 Então fica quanto? É, parece Como é que fala? É 17 17 17 É 1 mais 5 1 mais 5? É Eu tenho 5 Mais 1, né? É Eu tiro 1 Fico com 15 Acertou, perverde Fala, lembra pra você Aqui é pra você aprender Entra no site www Conta O que eu tomo bem Sabe as contas Sinais E aí galera E aí Zaf Fala mais Gente, eu vou falar aqui Como fala? 20 mais 20 20 mais 20 Oh Diz Minha mulher fala assim É O menino é quanto? Uma TG Aí eu fico Eu fico com 20 Aí eu dou 15 15 de De volta da mulher É Tu tá vendendo melancia, né? A melancia é quanto? 3 reais Aí eu tiro 1 Fico com 2 Eu chego pra comprar melancia Tu tá vendendo melancia de 3, né? É Eu te dou os 3 reais E aí? Aí eu te dou 2 reais de 3 2? É É, meu velho Te acertou